A cada hora a polícia registra 27 roubos no estado. É o que apontam os dados apresentados ontem pela cúpula da segurança pública do governo. Em todo o estado foram mais de 217 mil roubos de janeiro até o mês passado, o que dá uma média de 650 roubos por dia ou 27 por hora. Um aumento em relação ao mesmo período do ano passado. Nos dados divulgados ontem, outra preocupação são os roubos seguidos de morte. De janeiro a novembro foram registrados 267 latrocínios no estado. No mesmo período do ano passado, aconteceram 231 casos.